O pagamento do 13º salário neste ano pode injetar na economia brasileira cerca de R$ 215 bilhões. Isso representa quase 2,7% do produto interno bruto do país e será pago aos trabalhadores do mercado formal, incluindo empregados domésticos, beneficiários da Previdência Social, aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Cerca de 80 milhões de brasileiros serão favorecidos com rendimento adicional em média de R$ 2.458. Confira no comentário de José Silvestre, diretor adjunto do Diese. Esse ano, essa estimativa de R$ 215 bilhões, é bom a gente destacar o seguinte. Como nós tivemos um problema da MP936, aqueles trabalhadores que tiveram contratos suspensos ou redução de jornada, e isso certamente tem impacto no terceiro, mas dada a fragilidade dos dados, nós optamos por não considerar isso. Inclusive, no estudo que nós divulgamos, tem uma nota explicativa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. Aí vamos falar um pouco aqui dos dados. Quer dizer, ajuda e muito nesse período do ano, dá um impulso na economia. Esse ano de 2020 é um ano atípico, dado a pandemia, mas, de toda forma, há uma expectativa em relação à entrada desses recursos. Também é bom frisar que esses recursos entram ao longo do ano. Eles não entram apenas no final do ano. A hipótese nossa é que a maior parte desse recurso entre no final do ano, mas outra parte vai entrando ao longo do ano. Por quê? Porque você tem, por exemplo, por força de acordos ou convenções coletivas de trabalho, muitas categorias negociam uma cláusula com antecipação da primeira parcela em outro período do ano que não novembro. Por exemplo, os beneficiários, pensionistas e aposentados do regime geral da Previdência, ou seja, o INSS, esse ano, por conta da pandemia, o governo antecipou o pagamento em abril e maio. Tudo isso está no cálculo que a gente fez. Além disso, tem também os recursos gerais dos trabalhadores do mercado formal de trabalho. Portanto, nós tivemos aí, quando a gente soma esse contingente de trabalhadores formais, aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social, as pessoas que são aposentados e pensionistas também dos regimes próprios dos estados, também o emprego doméstico com carteira assinada, tudo isso está estimado nesse contingente de pessoas de cerca de 80 milhões que devem ter acesso ao 13º agora em 2020. Acho que é interessante chamar a atenção que as perspectivas para o ano de 2021 não são nada animadoras, porque você tem uma crise pandêmica em curso, essa crise não se resolverá no começo do ano, porque tem a questão da vacina. Então, os indicadores, a projeção dos indicadores para a economia do ano que vem são de que o mercado de trabalho piora, o desemprego aumenta. Então, acho que é salutar que as pessoas tenham cautela em relação, se possível, guardar um pedaço do 13º para fazer frente a essas despesas. Tudo está indicando que nós vamos ter, a taxa de desemprego já vem aumentando e deve continuar aumentando no ano que vem. Há muita incerteza ainda em relação às vacinas. Quer dizer, muito provavelmente nós não teremos vacinas em quantidade suficiente para imunizar toda a população, por exemplo, no primeiro semestre do ano que vem. Enfim, então tudo isso são, digamos, são incertezas que estão postas em relação à vida de uma maneira geral e particularmente em relação à economia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.